Governador Valadares, chama pra mim o Lucas aqui, um acidente deixou o trânsito parado no início da manhã dessa segunda-feira. Olha como que o carro ficou. O carro ficou atravessado na mureta central da VJK. Você tá assustado aí, né? Porque isso foi a equipe da TV Leste. Baixa aqui, ó, na JK. Quem vai falar mais sobre esse caso é o Lucas Alves. Ô Lucas, eu vi imagem desse acidente, você vai contar e mostrar pra gente aqui agora. Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Boa semana. Bom, esse acidente foi bem próximo mesmo aqui à TV Leste. Foi registrado ali um veículo que ia sentido o centro, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele perdeu o controle, bateu na traseira de um carro que estava estacionado nesta avenida. E com esse impacto da batida, o veículo estacionado chegou a sair do lugar. Já este veículo que estava em movimento perdeu o controle, batendo na mureta com a força da batida. Ele teria derrubado essa mureta, que fica presa ao chão ali. E pela batida, né? Por ter arrancado e derrubado essa mureta aí, já dá pra imaginar a força da batida com este acidente, né? O trânsito ficou parado por uns minutos, bem ali no início da manhã, no horário de pico, até que fizesse a liberação. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, neste carro, três pessoas foram socorridas com alguns ferimentos e encaminhadas ali para atendimento médico. Já o motorista do carro não foi encontrado. Segundo informações colhidas no local pela nossa equipe, os ocupantes do veículo estariam num bar, bebendo ali, ainda na avenida JK. E foram, e depois eles saíram ali em direção à região central, aqui de Governador Valadares. E o motorista do veículo teria fugido ali daquele carro, quando depois da batida. E abandonado o veículo, assim, com os passageiros que foram socorridos e encaminhados aí com ferimentos leves ao hospital. Nico. Obrigado, Lucas. Daqui a pouquinho você está de volta. Deixa a imagem lá, bebendo? Deixa a imagem do acidente lá? É porque um trecho... A JK, ela... Ela é uma avenida muito movimentada, né? E especialmente esse trecho aí, ó, na outra mão de direção, contrário de onde aconteceu o acidente, a gente chama de variante, né? Ali vai sair lá na 381, pra ligar o Vale do Aço, né? E essa mão de direção aí, onde aconteceu o acidente, é que vai pro centro. Logo ali à frente, tá um entroncamento, tem um viaduto por onde passa a 116. Então, é um trecho muito movimentado, realmente. Agora, a informação que a polícia vai apurar é a questão dos ocupantes, né? Do veículo e do condutor estarem tomando bebida alcoólica, né? Se o condutor, se ficar confirmado que o condutor estava consumindo bebida alcoólica, tá errado aí, né? Tá errado aí. E a pessoa perde o controle da direção, bateu nesse outro carro que estava parado. Aquele outro veículo branco lá estava estacionado, parado. O outro veio, deu a pancada, foi parar em cima da mureta. É impressionante, né? É impressionante a pancada, a violência disso. É. Tchau, tchau.